Coração do meu Brasil Criar figurinos não é fácil, pois os clientes são muito exigentes. Criar roupas de luxo é mais difícil ainda. Eu estou falando com o estilista Edu Ribeiro, que nos traz sempre uma novidade, um colorido diferente. Está difícil se vestir hoje em dia? É, difícil, difícil sim, Resc. A moda é muito complexa, né? Na verdade, na minha adolescência, eu sempre procurei ir para a linha festa, né? É a minha especialidade. Eu nunca me especializei muito em moda casual. Entendo, mas o meu caminho sempre foi a moda festa. Você tem um ateliê, então? Você faz noiva também? Isso, eu tenho várias parcerias, né? E atualmente eu trabalho para uma empresa, uma loja de tecidos que fica na Tijuca. E há alguns anos já trabalho nessa empresa. E tenho várias parcerias onde eles acabam construindo aquilo que eu crio e algumas coisas até vão para as passarelas. Pois é, é esse ponto que eu quero detalhar. Você veste as missis, missis gay, não é isso? Também, né? Então, é muito luxo, é muita pedraria. Hoje em dia, o material deve estar caro, né? Cada vez exige mais, não é isso? Muito. Na verdade, hoje no Rio de Janeiro, são poucos estilistas que se submetem a esse tipo de concurso. Na verdade, poucos conhecidos, né? E eu, gradativamente, eu consegui chegar nesse patamar. Como é que você vê uma atriz, uma grande big star, quando está desproduzida? Como é que você vê? A gente vê a Gisele Bündchen, às vezes, desproduzida. Ela que praticamente lançou a sandália havaiana, né? Quando ela começou a usar sandália de dedo, todo mundo virou moda, virou sandália de dedo de brilho, né? Botou predrinhas. Você concorda com essa simplicidade? É, na verdade, a moda, muitas vezes, ela está por trás de um nome, né? Na verdade, associa-se o nome a um produto. Se o nome for forte, o produto, além de forte, fica gigantesco, né? Isso acaba acontecendo como aconteceu com a Gisele, em relação às havaianas. Bom, teus próximos trabalhos, já tem um futuro, já tem um novo concurso de Miss, pode falar pra gente? Bom, eu acabei de vir de Cabo Frio, aonde eu elegi lá, a Miss foi eleita com as minhas produções, aonde eu ganhei o melhor traje de gala, e eram dois trajes, eu ganhei os dois, na verdade, a Miss ganhou também o primeiro lugar. Eu estou a caminho agora de Salvador, aonde acontece o Miss Brasil Gay, versão Nordeste, aonde eu estou com duas candidatas, e vamos ver, né? Vamos brigar lá pelo título e ver o que dá. Estou com duas belíssimas candidatas, na verdade, e com produções muito bonitas. Telefônio para contato? Bom, meu telefone é 993-72-5032. E no Facebook pode me encontrar como Edu Ribeiro, estilista das Misses. Bom, é isso aí, gente carioca trazendo luxo, brilho, glamour. Edu Ribeiro foi o nosso convidado, Fernando Resch. Coração do meu Brasil